O ex-ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, lança agora um novo livro em que retrata as medidas económicas do Governo. Chama-se Construir uma Alternativa Política Económica da Geringonça e a Resposta à Crise da Covid-19. O livro conta com prefácio do Primeiro-Ministro. Direto ao assunto que o meu convidado é o autor do livro, Manuel Caldeira Cabral, ex-ministro da Economia. Muito bom dia. Bom dia. Temos aqui as medidas adotadas, os resultados obtidos. Olhando para as medidas e para os resultados, será que neste tempo de pandemia em que precisamos de recuperar a economia, essas medidas que foram tomadas no passado vão ter influência positiva no que há a fazer? Eu penso que o livro, ao retratar o que se fez na saída da anterior crise, a crise financeira, tem muitos paralelos com o que é preciso fazer para esta crise. É preciso repor rendimentos e olhar para as pessoas, como se fez na altura, mas é preciso olhar muito também para o financiamento das empresas, que nesta crise está numa situação ainda mais agravada em alguns setores. E é preciso depois olhar para políticas de relançamento com base em reformas estruturais, como o que se fez com a inovação, e este livro desenvolve muito as políticas que se fizeram na inovação, na parte da digitalização da economia, que são agora as estratégias europeias. Portanto, o livro ganha aí uma nova atualidade. Este livro, de facto, fala do passado, do que foi a experiência entre 2015 e 2019, e dos bons resultados que se obtiveram nessa altura, mas fala também já das medidas tomadas para conter a queda económica com esta crise pandémica, e do que é que temos que fazer para o futuro, que em alguns aspectos é semelhante à continuidade do que foi a retoma anterior, mas noutros aspectos terá que ser diferente. Por exemplo, o turismo, na última crise, foi dos primeiros setores a arrancar, e foi muito importante para a criação de emprego, e nesta crise é um dos setores que vai precisar de mais apoios, e apoios mais faseados com o maior prazo de duração. Nessa altura tivemos uma rápida recuperação, foi num curto espaço de tempo, acredita que agora vai acontecer o mesmo? Eu penso que é possível. De facto, o que podemos ter já neste segundo trimestre é uma recuperação face ao ano passado, face a 2020, mas que fica ainda abaixo de 2019, e penso que no terceiro trimestre também vai acontecer uma recuperação, se tudo correr bem, com os desconfinamentos e com a vacinação. E nesse sentido, penso que poderá haver já uma recuperação natural de o desconfinamento ao permitir as pessoas consumirem mais, algumas pessoas fizeram até poupança, vai induzir esse crescimento económico, por um efeito de base negativo do ano passado. Por outro lado, eu penso que no final do ano, se tudo correr bem ao nível dos apoios europeus, e penso que, de facto, se está a avançar com passos fortes nesse sentido, no final de 2021, e depois com muita força em 2022, eu penso que os estímulos europeus vão ajudar, de facto, a economia a crescer, e vão ajudar também que o investimento tenha uma recuperação mais forte, e nesse sentido podem lançar... Esses fundos europeus não nos podem dar uma falsa sensação de segurança? Eu penso que não devemos contar com os fundos europeus para tudo. Os fundos europeus podem apoiar as empresas a investir, podem apoiar a transição que temos que fazer em termos de inovação, em termos de transição energética e transição também para o digital, mas temos que ter e continuar a manter apoios baseados no orçamento de Estado, como tem havido e como houve com muita força em 2020, mas esses apoios têm que continuar em 2021, nomeadamente apoios ao emprego, apoios às empresas em maiores dificuldades, e apoios setoriais a áreas como o turismo ou a restauração, em que se não houver apoios vai haver, de facto, problemas em muitas empresas. É um livro de economia para especialistas, ou qualquer um de nós pega nesse livro e consegue perceber o que lá está? O livro foi escrito com uma clareza de linguagem, sem economias muito aprofundado, e está dividido em vários capítulos. Dentro dos capítulos há partes em que se aprofundam mais alguns temas, com medidas, etc., mas mesmo aí tentei manter uma linguagem e uma exposição que fosse clara para todos. É um livro sobre política económica, que tem uma parte da economia, mas é um livro sobre política económica, não é sobre politiquices, não é também um livro que seja um tratado de economia para especialistas, lá está. É um livro sobre política económica, sobre a história económica recente, e sobre o futuro que temos que encarar e a forma como podemos sair melhor e mais rápido desta crise, e não só sair melhor e mais rápido, mas sair também com menos custos sociais. Manuel Calera Cabral, muito obrigado por esta manhã ter estado connosco aqui no Bom Dia Portugal. Obrigado.